Oi minha gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre o meu lado pessoal com vocês mas de uma forma diferente, eu pedi pra que vocês deixassem suposições que vocês têm sobre mim lá no meu Instagram então ó, tem bastante aqui, eu não vou conseguir falar sobre todas mas as que eu achar mais curiosas, interessantes, eu vou conversando com vocês esse é um vídeo que dá pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim e acho que de uma forma engraçada, porque é bem curioso ler coisas que vocês acham sobre mim que eu sou realmente ou que eu não sou então, vamos lá a Flávia Schmitz e muitas outras pessoas suporam que eu sou muito, supuseram, suporam enfim gente, vocês acharam que eu sou uma pessoa muito ciumenta com o Billy e não, eu não sou uma pessoa super ciumenta eu já tive uma fase assim, com um pouco mais de ciúme mas acho que é uma coisa super normal no meu relacionamento, né aquela coisa de muito ciumenta, onde você vai, com quem você tá quem é essa pessoa que curte, nada disso gente, não sou essa pessoa não eu já fui, quando eu era mais nova mas eu e o Billy, a gente é super de boa mesmo a Carol colocou que eu sou perfeccionista gente, olha, pra algumas coisas eu até sou mas depois que eu adotei o feito é melhor que o perfeito, mas não o mal feito melhorou muito a minha vida então, não sou 100% não tem coisas que eu gosto mais certinho eu tenho uma coisa que eu quero resolver comigo mesma que é um problema pessoal em relação a esse assunto mas vai chegar o momento de eu conversar sobre isso com vocês mas no geral, eu tento viver na normalidade a Ana Clara Nunes colocou que eu sou uma pessoa que transparece simplicidade e é uma coisa tão relativa, né gente, é uma coisa tão ampla mas que eu acho que é parte de mim porque eu e o Billy, a gente tava conversando esses dias eu falei pra ele, amor, eu não preciso de muita coisa pra ser feliz não eu pagando minhas contas, tendo um lugar pra morar, uma comedia na mesa que eu acho que é o básico pra todo mundo sério gente, eu já tô feliz porque eu já passei cada perrengue, cada coisa que hoje eu olho e falo, cara, tem alguma coisa errada porque as coisas tão dando muito certo sabe quando eu falo, não, minha mãe fala para de falar isso, não é assim então, realmente, o simples me faz muito feliz então, eu não preciso de muito mas se o muito vier também, nós vivemos também de boa a Alexandra Felipe colocou que eu sou a doida da limpeza e que eu não posso ver nada fora do lugar principalmente quando eu acabo de limpar, eu sou sim e mais durante a semana de fim de semana eu bem desligo isso a gente fica super de boa é só louça e lixo mesmo que eu faço questão de manter em ordem, né pra poder ficar habitável a casa mas amanhã já volta a rotina eu já boto tudo pro lugar o bilho também e tem que manter porque eu fico bem brava mesmo principalmente quando eu acabo de arrumar eu vejo alguma coisa e falo, filho, acabei de arrumar faço favor de guardar por gentileza então eu sou meio chata pra isso mas é mais durante a semana de fim de semana eu dou uma folga até pra mim mesma a Karine Merize falou assim que pelos conselhos que eu já dei no Insta parece que eu sou uma pessoa bem madura e sensata olha, já tive meus momentos de maturidade e hoje eu aprendi muito cresci muito como pessoa só que assim quando você vê a situação do outro de fora é mais simples né, porque não dói em você dói no outro então é mais simples você pegar e falar ó, fulano, faz isso só que eu sempre fui uma pessoa muito prática ah, tá doendo aqui? vamos lá resolver ah, tá me chateando? vem aqui, ó tá me chateando? então eu não sou uma pessoa de rodeios então eu gosto de ir direto ao problema pra resolver o problema seja ele qual for então eu não diria tão madura e tão sensata eu diria uma pessoa mais prática a Hortência Reis colocou que eu não levo desaforo pra casa depende do desaforo tem desaforo que eu vou lá tá, obrigada eu guardo, engulo e vou embora agora tem desaforo que eu não vou lá e faço aquele barraco mas eu falo, ó isso aí não dá não então depende do desaforo a Marcela Miguel colocou que eu gosto de dormir de bruxos e eu durmo meio que de lado de bruxos assim, eu coloco esse braço aqui e durmo assim meio de lado bruxo a Mimenezio colocou assim muito simpática e com um coração enorme mas se pisar no calo é uma vez só depende da pisada, né? tem coisa que eu prefiro falar assim não, eu te perdoo mas vai lá pro seu canto e eu vou pro meu mas no geral, gente eu sou a pessoa mais trouxa dessa vida já me calejaram tanto, gente eu também já devo ter chateado alguém então eu acho que é coisa da vida por isso que eu sempre penso putz, mas faz parte errar então depende do que é eu passo por cima e dependendo do grau de relacionamento que eu tenho com a pessoa faz parte da vida e o perdão também deve fazer parte da gente então eu não sou essa pessoa de ah não, falhou comigo tchau e benção não, depende da falha tem falha que a gente tem que virar a página da pessoa mas tem coisa que não então no geral eu sou uma pessoa meio mole mesmo a Juliane Lia colocou que supõe que eu não tenho hábitos noturnos e que eu durmo igual uma pedra e sim, hoje sim mas eu já tive uma fase muito noturna e eu detestava porque eu ficava super produtiva elétrica à noite chegava e eu estava pescando mas no geral eu sempre fui uma pessoa mais diurna eu gosto da luz do dia eu gosto da produtividade do dia e à noite eu gosto mesmo antes de dormir então até é engraçado porque tem uma hora do dia que eu sinto um negocinho ruim na fase que eu estava com a minha depressão assim, bem complicada essa hora do dia que é quando o dia está no finalzinho anoitecendo me dava um negócio tão ruim, gente ainda eu sinto um desconforto nessa hora do dia então eu não lidava tão bem com esse negócio de produzir à noite nunca era uma coisa plena e noite pra mim é pra dormir hoje em dia a Thai Negrão suposto que eu sei cantar e não sou um roxinol mas eu gosto muito de cantar cresci cantando principalmente quando eu fazia parte da igreja e tal eu cantava bastante hoje em dia é só no chuveiro mesmo e às vezes num vidinho ou outro lá no Instagram e amo cantar a Naomi colocou que ela supõe que eu não como a borda da pizza pra caber mais pizza e eu como a borda e tudo principalmente se for borda recheada gente, eu como a borda e tudo eu fui comer pizza com os amigos esses dias e a minha amiga queria pegar a minha borda vocês viram a briga que deu eu falei, não minha filha deixa minhas bordas aqui que eu vou comer depois a Ops casei colocou que ela supõe que eu sou uma pessoa muito vingativa gente, misericórdia se toma coisa que eu não sou é vingativa pelo que eu me lembro assim de imediato de uma situação de vingança foi uma só na minha vida com um ex-namorado meu mas nem tem a ver com traição que ele me traiu eu trai de volta nada disso foi numa situação de conflito ali que eu acabei perdendo a linha mas no geral, gente se a pessoa faz alguma coisa pra mim eu falo, não fica tranquila beleza a vida vai te devolver porque a vida devolve então a gente não precisa se vingar não eu não gosto desse sentimento de nossa, a pessoa fez isso pra mim pois ela vai receber de volta gente, eu detesto isso eu acho que se a pessoa fez isso pra mim eu sofro o que eu tenho que sofrer e ela vai sofrer o que ela tem que sofrer das consequências e isso acontece pra mim também se eu planto alguma coisa eu vou colher aquilo a Nath Victor LG colocou que supõe que eu gosto de ficar de pijama quando eu tô off e que ela não me joga porque ela fica mas não, eu não fico de pijama porque eu sinto que eu ainda estou em clima de preguiça de dormir eu não me sinto produtiva e nem pra superprodução essas coisas mas pra começar o dia no geral eu já vou, tiro pijama e coloco tipo, bermuda, camiseta que é meu uniforme do dia a dia a Brenda colocou que eu sou uma mulher pé no chão porém com grandes sonhos e gente, esses dias que eu parei pra pensar me perguntam muito qual que é o meu sonho e cara, eu não sou uma pessoa tipo ah, sonhadora eu tenho coisas ali que eu sonho que eu sei que eu consigo realizar a longo prazo a curto prazo mas não são sonhos de tipo nossa, eu quero fazer tal coisa o que eu sonho eu sei que são coisas que estão dentro da minha possibilidade sabe e as coisas que talvez não estão tanto eu sei que se eu trabalhar mais me esforçar mais eu consiga isso então nossa, eu parei pra pensar eu sou uma pessoa sonhos super realistas assim eu não sei se a categoria sonhos tem que ser de coisas que a gente acha porque o que eu vejo impossível pra mim eu nem sonho eu falo pra vocês gente que eu sou uma pessoa prática a Grazi Lopes supõe que eu morro de medo de engravidar e gente eu vou confessar pra vocês eu não tenho vontade de ser mamãe então sim eu tenho medo de engravidar mas eu me cuido de todas as maneiras possíveis pra que isso não aconteça porque é uma decisão muito séria é outra vida que vai chegar é uma mudança de vida completa eu acho que ser mãe transforma ser pai transforma não é uma coisa que a gente quer pelo menos por agora então sim eu tenho medo mas não é uma coisa que eu morro de medo que todos os meses eu fico ah, cadê minha menstruação não, porque eu sei eu me controlo eu me cuido então é uma coisa que eu raramente fico nossa, que medo não sei o que eu já tive sim medos tipo, ai meu Deus será que eu tô grata não sei o que eu recordo é até curioso porque uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que tinha visto o meu vídeo ou algum vídeo meu onde eu falei que eu não tinha muita vontade de ser mãe e ai a pessoa falou assim mas o que você vai fazer se você for mãe? como você vai lidar com a criança? gente, mas peraí não quer dizer que eu não querer ter filho se isso acontecer eu vou ser uma mãe ruim eu vou abandonar a criança nada disso muito pelo contrário eu acho que se eu fosse mãe se eu fosse se eu fosse mãe eu seria uma mãe muito coruja então eu não quero justamente por pensar no melhor pra mim e pra uma criança se eu tivesse uma criança ela seria minha vida então por isso não rola aquele medo de engravidar mas rola sim uma precaução a Luca Lejure eu acho que é assim colocou que eu demoro muito pra tomar decisões mas quando toma não volta atrás e eu sou exatamente essa pessoa amiga você mandou beijo então beijo pra você e eu sou essa pessoa eu demoro gente pra tomar uma decisão eu fico enrolando eu falo ai eu preciso fazer tal coisa eu preciso fazer tal coisa eu preciso decidir tal coisa com fulano mas a hora que eu decido gente não tem ninguém que me muda de ideia não tem a Itiellen colocou que se o produto tá com o preço errado eu brigo até o último minuto mesmo que for pra reembolsar 10 centavos e não eu não sou essa pessoa geralmente quando é uma coisa muito pouquinha tipo 1 real que não é pouco né que é 1 real que eu trabalhei pra ganhar mas esses dias aconteceu uma situação onde que foi que eu tava não sei se foi no mercado que eu vi que na prateleira era um preço acho que eu até mostrei pra vocês e na hora de passar no caixa eu falei pra moço mas lá na prateleira tá outro preço mas pra avisar eles porque a obrigação deles é manter o preço certo na prateleira mas não que eu fique brigando que eu vou embora as vezes eu vejo que vai dar muito porque o mais demorar demais eu falo moço deixa passa esse aí meu bebão porque até pê dinheiro e eu prefiro gastar meu tempo e meu dinheiro com outros estresses porque esse daí não vamos embora agora quando é uma coisa muito grande ou que se vê uma promoção você chega no caixa e não tá eu falo não peraí que eu vi lá com o preço então vamos arrumar a Bruna Nogueira colocou que ela supõe que eu suponho matemática amiga eu a ponho até hoje pra falar uma tabuada exatas não é meu forte eu detesto matemática eu sou péssima em matemática eu reprovei o segundo colegial gente por duas matérias duas matérias matemática e química então você imagina a minha a minha desenvoltura com números não é nada boa até Falmeida colocou que ela supõe que eu escute todos os tipos de música e sim às vezes eu tô escutando alguma música e eu compartilho nos meus stories e muita gente responde Paty, você tá ouvindo isso e gente, sim eu escuto de tudo de rock a funk e ela também colocou que eu não como nada vencido mesmo que seja dois, três dias até comentei isso num vlog esses dias eu cheirei tá bom não tá amofado não tá estragado vamos pro jogo a Jaciane Pereira colocou que supõe que eu demorei muito pra esquecer o ex e gente olha aquele negócio que eu falei pra vocês que eu demoro pra tomar uma decisão mas quando eu tomo é a mesma coisa que é desligar um botão na minha cabeça quando eu decido que eu não quero mais a pessoa, gente eu viro a página numa facilidade seja o que for eu decido, gente então eu fico sofrendo ah, foi lá eu já sofri mas quando eu decidi virar a página parecia que a pessoa nem tinha passado na minha vida a Lara Soares 22 supôs que eu tô sempre atrasada pro rolê e amiga eu nunca tô atrasada pro rolê eu detesto chegar atrasada pro rolê seja ele qual foi um médico uma amiga a não ser assim pá, vou numa festa eu lembro que eu tive uma fase mais tristeira e tipo combinava com a minha amiga ó, 10 horas 9 horas eu passo na sua casa aí acabava porque eu passava 9h20 tipo assim tava indo numa festa mas se eu tiver marcado um compromisso a pessoa estiver lá me esperando ou eu tiver uma consulta ou eu tiver marcado com a minha mãe ó, 8 horas eu tô aí gente 20h para as 8h eu tô saindo de casa eu detesto atraso detesto dos outros eu não posso reclamar porque eu não tô no controle da vida da pessoa mas a minha parte eu sempre tento fazer eu não gosto de atraso não colocaram aqui uma amiga escreveu aqui eu não vou falar o nome dela mas ela colocou o bilhão gostoso eu tenho certeza disso eu nem suponho a Elisa Bernardo eu acho que é supõem que eu seja bem enjoadinha mas que ela me ama mesmo assim eu não sei qual área da vida eu seria enjoadinha mas pra algumas eu sou assim eu não nego mas todo mundo tem um pouco de enjoeira viu então obrigado por ser meu mesmo assim a Nicole C Custódio colocou que eu torço pra Lorena ganhar e ela tá falando Masterchef se você não acompanha eu fico boiando aí com a suposição e gente pela primeira vez porque eu acompanho Masterchef desde a primeira temporada que a Elisa ganhou na verdade eu já amava Masterchef porque eu assistia de outros países e quando saiu no Brasil eu fiquei caraca eu não acredito eu ia assistir todas as temporadas essa é a primeira temporada de Masterchef que eu largo no meio hoje inclusive é a final e eu eu larguei no meio da temporada eu abandonei não quero saber quem tá quem não tá pela primeira vez eu era fanzaça de Masterchef a Fê Zoborowski eu não sei se é assim que pronuncia Fê colocou que ela supõe que eu seco a escova de dente antes de guardar no potinho e falou que me adora um beijo pra você meu amor obrigada pelo carinho mas não eu não seco um dia eu até tava assistindo o vídeo da Lu Ferreira com o Léo o esposo dela e ela eles estavam nessa discussão de que ele deixa a escova sem secar e ela secava a escova quando ela falou eu nunca tinha escutado gente tipo terminar de escovar o dente secar a escova tipo na toalha eu acho absurdo não eu termino de escovar dou aquela chacoalhada assim a escova e guardo ela lá não seco não e olhando os comentários do vídeo dela eu vi que muita gente seca a escova então comenta aqui embaixo você seca a sua escova ou você não seca a Nátaly Ribeiro colocou o sagrado misericórdia te acompanha desde sempre e o misericórdia gente eu peguei de uma amiga a gente se conhece desde pequena da igreja que eu frequentava com os meus pais e ela sempre falou pra tudo as vezes a gente tava conversando ela misericórdia aí dali a pouco jogando um vôlei misericórdia e aí pegou tipo ficou na minha cabeça e não saiu mais então pra tudo é um misericórdia e ele orna com qualquer coisa você vai falar tipo uma coisa legal misericórdia ou então uma coisa você tá brava misericórdia não é possível então ele orna pra tudo entendeu e eu peguei com essa minha amiga inclusive um beijo lá eu amo você amiga eu tô com saudade a minha amiga lá você tá maravilhosa uma psicóloga inclusive recomendo viu gente o trabalho dela ela tem um consultório infelizmente né eu não posso passar com ela porque a gente é amiga pessoal mas se você estiver precisando aí fazer uma terapia acredito que é necessário pra todos então eu super recomendo o trabalho dela eu vou até deixar o contato dela aqui na descrição aproveitar pra fazer o jabá do trabalho das amigas porque ela é uma profissional incrível a Vanessa Dornelis colocou que supõe que eu reclamo do calor do Rio Pretim mas que no fundo eu amo e Rio Pretim é a minha cidade eu moro em São José do Rio Preto que fica aqui no interior de São Paulo muita gente confunde com Ribeirão Preto ou São José do Rio Pardo acontece muito e eu amo a minha cidade gente eu amo eu sou enlouquecida por esse lugar a única coisa que eu detesto nessa cidade é o calor gente eu detesto o calor já tá começando a esquentar eu já tô ficando azeda e gente eu já li muitas e ainda tem tipo metade de suposições aqui então talvez eu grave parte 2 desse vídeo espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim deixe um like se você gostou e se inscreve aqui no canal aqui eu posto vlogs da minha rotina falo um pouquinho sobre a minha vida então eu fico com o vídeo pra vocês se inscreverem muito obrigada por ter assistido um beijo pra vocês e até a próxima tchau